Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula eu vou ensinar como colocar marca d'água no PowerPoint. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque sempre tem conteúdo novo por aqui. Tanto do PowerPoint, Word, Excel, aplicativos da Microsoft, quanto diversos outros aplicativos de celular e tal. Então, já tem muita coisa no canal e vem muita coisa pela frente ainda de diversos outros assuntos também. Tá legal? Então, se inscreve e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. Então, bora para a aula. Seguinte, a gente tem algumas maneiras de colocar marca d'água, tá? Eu diria que até várias. Eu gosto de uma que eu vou ensinar para vocês para não ficar um vídeo muito grande, porque se eu for ensinar cada uma delas, vai ficar muito grande. Mas eu vou ensinar essa que funciona bem legal para mim e eu espero que funcione para vocês também. Vou até ensinar duas maneiras para falar a verdade. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer para colocar marca d'água é que a gente quer colocar marca d'água em todos os slides, tá? Eu vou até criar um novo slide aqui para você ver que vai ficar em todos. Então, deixa eu criar um novo modelo. Sei lá, pode ser esse aqui, ó. Certo? Eu não vou escrever nada, mas vai dar para ver que está aí. Então, beleza. A gente está aqui. A gente vai lá na abinha exibir. Na abinha exibir, a gente vai lá no slide mestre. Se você não sabe ainda o que é slide mestre, eu não vou ensinar agora, mas ele trabalha em todos os slides, né? É como se trabalhasse no slide padrão, vamos dizer assim. E aí, aplica a vários slides. Então, vamos lá. E olha o seguinte aqui. Você pode ver que aqui tem o slide que é o padrãozão, o primeiro, né? Primeiro tipo. E aí, tem outros que são vários tipos de slides que é que a gente pode inserir esses tipos de slides, né? Então, digamos, se você quiser um slide que apenas um tipo de slide tenha a marca d'água, você tem que trabalhar nesses aqui. Escolher qual é o tipo, digamos, que você queira nesse aqui. Só quando você inserir esse tipo de slide é que terá a marca d'água. Aí, você tem que trabalhar nesse. Como eu quero em todos, eu vou trabalhar lá no primeiro, no mestre mesmo, né? Na cabeça da coisa. Então, você pode ver que tem vários tipos de slides. Então, você tem que escolher se você quer um específico ou se você quer que seja em todos, porque como eu vou fazer nesse, vai ser aplicado a todos os que estão abaixo deles. Pode ver que tem aqui uma hierarquia, né? Todos esses aqui, eles estão dentro desse. Então, se você fizer nesse, vai aplicar a todos. Então, eu vou fazer nesse. Também não vou escrever nada, porque não há necessidade, mas você já vai ver que vai dar para aplicar aí a marca d'água. Então, como eu gosto de fazer? Bom, eu venho aqui em inserir, na abinha inserir, e vamos inserir uma forma, tá? Então, escolho uma forma. Eu vou escolher um quadrado, um retângulo, né? Mas vou fazer um quadrado. Então, para fazer um quadrado, e por que eu vou fazer um quadrado? Bom, deixa eu explicar isso primeiro. Vou fazer um quadrado, porque eu já sei que a imagem que eu vou utilizar, ela está num formato quadrado. Se você não sabe o seu formato ainda da sua imagem, vale a pena você ir lá na propriedade da sua imagem. Vou mostrar isso daqui a pouco, como a gente faz. E aí, você vai descobrir qual é a proporção, qual é o tamanho da sua imagem, que vale a pena você fazer o retângulo ou o quadrado exatamente do tamanho da imagem, tá? Então, o meu é um quadrado. Para você ver, eu vou fazer um quadrado razoavelmente pequeno aqui. Então, para fazer exatamente um quadrado, eu vou segurar o Shift, tá? Você pode ver que eu estou fazendo ele aqui, ó. Ele fica assim, retângulo, e na forma que eu não consigo ter muita noção se está quadrado ou não. Segurando o Shift, ó, ele fica perfeitamente um quadrado, tá legal? Então, fiz um quadrado, porque eu sei que a imagem que eu vou usar para a marca d'água está em formato quadrado. Bom, ela está nessa cor aqui, mas isso não importa, que daqui a pouco eu vou mudar isso. Então, eu clico com o botão direito em cima dessa forma, e vou aqui em formatar forma, tá? Poderia vir aqui em preenchimento, que é o que a gente vai trabalhar também, mas eu vou aqui formatar forma, porque ele já abre isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, olha aqui, eu estou com uma forma e eu vou preencher essa forma exatamente com a imagem que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, preenchimento com imagem e textura, certo? Ele colocou a textura, mas não é a textura que eu vou usar. Então, eu vou clicar em arquivo, ó, ele me abre aqui, o que eu quero inserir. Como eu disse para vocês, a minha imagem, que é essa aqui que eu vou usar, ela está em formato quadrado, ó. Eu passo o mouse, eu já consigo ver ali que está 750 por 750. Então, é legal você fazer a sua forma no formato que ela está. Mas, caso você ainda não saiba, você pode abrir o Explorer ou vir por aqui mesmo, clicar com o botão direito e ir lá em propriedades, aí vem detalhes e temos aqui, ó, dimensões, tá? 750, 750. Então, isso aqui é a largura e essa aqui é a altura. Então, você veja a proporção que está no seu. Se você quiser, pode colocar exatamente o tamanho, depois você ajusta o tamanho aqui no slide, não tem problema, mas é importante você colocar exatamente a proporção, tá? Para ficar uma coisa decente sem perder a forma, sem ficar distorcido, tá legal? Então, no meu está quadrado. Então, eu vou inserir. Legal, ele inseriu aqui. Uma coisa que é importante a gente já fazer, para eu mostrar para vocês, para não esquecer depois, olha aqui, ó, ele ficou com a linha de fora, né? A gente não quer isso, a gente quer que fique só a nossa imagem. Então, clico nela, venho aqui na linha de preenchimento, vou lá embaixo, ó, e linha, vou colocar sem linha. Pode ver que agora só está a minha imagem, tá legal? Então, outra coisa que a gente vai fazer, ó, eu vou vir aqui em propriedades de tamanho e vou fixar a taxa de proporção, porque aí se eu quiser mexer no tamanho, ó, só para você ver, ó, se eu fizer isso, ó, distorço a minha imagem, certo? Não é o que eu quero. Agora, então, se eu fixo, ó, fixar taxa de proporção, quando eu clicar aqui nesta, na diagonal, ó, mesmo que eu arraste para a direita, ele não perde a proporção, mesmo que eu arraste para baixo, ele não perde a proporção. Se eu não fixar, ó, o que ele faz? Arrasto para baixo, ele perde, arrasto para a direita, ele perde, tá? Então, é importante eu fixo aqui, porque aí se eu quiser ampliar a minha imagem, eu amplio tranquilamente. Já até ampliei aqui para você perceber que já está um pouquinho maior. Legal. Então, agora a gente vai mexer na transparência. Então, a gente vai vir aqui de novo no baldinho, né, na linha de preenchimento e aqui tem a transparência, olha aqui, ó. Então, eu posso ajustar a transparência o quanto eu achar necessário. Algumas imagens a gente precisa pôr mais transparência, porque elas são muito fortes, algumas a gente põe menos, enfim. Você vê aí o que que você acha é válido fazer com a sua imagem. Você quer deixar bem clarinha, então, você tem que encontrar o ponto, porque cada imagem varia, tá legal? Então, estou aqui, ainda falta um procedimento, já coloquei ele aqui, só que eu quero colocar ele lá atrás, né? Então, eu vou botão direito e vou enviar para trás. Pronto. Agora ele está como marca d'água e está lá atrás. Você pode ver que ele está em todos, ele só não entra no título, porque normalmente não se coloca marca d'água no título, mas se você vier e fizer aqui, ele vai ficar também no do título. Marca d'água a gente realmente não coloca no slide que vem aí o título, tá? Então, é por isso que ele já não fica como padrão, porque ele já tira, já sabendo que do título normalmente ficam poucas coisas mesmo. Então, você pode ver que está no resto, tá totalmente igualzinho em todos e lá para trás, tá? Então, aqui é uma marca d'água. Eu vou sair, fechar aqui o modo de exibição do mestre, tá? Do slide mestre e sair, ó. Aqui, como é o título, ele não aparece, mas no próximo ele já aparece. Agora eu vou inserir qualquer um, ó. Ele já está ali com a nossa marca d'água e eu não consigo mexer nela, né? Porque ela está lá atrás e está feita no slide mestre, tá? Então, não consigo mexer mesmo. Para eu mexer, tenho que ir de novo lá no exibir, slide mestre, e aí a gente vai lá e trabalha na nossa marca d'água. Beleza, essa é uma maneira de fazer. Agora eu vou deletar ela, só para não atrapalhar a nossa visualização. Então, aqui fechou, tá? Certinho, você pode ajustar tamanho, beleza? Ajustou tamanho, ajusta transparência, você faz como preferir. Existem outras formas de fazer também, mas que não funcionam para vários tipos de imagem, porque não deixa a cor legal, não deixa a transparência num tom que a gente quer. Então, essa é o que eu uso mais e o que eu gosto mais. Espero que essa já seja útil para vocês. Mas agora vamos para a nossa segunda opção. Às vezes a gente quer colocar só um texto, a gente não quer colocar uma imagem. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos inserir de novo e eu vou inserir uma caixa de texto. Beleza. Aí eu vou escrever aqui um texto que a gente quer de marca d'água. Legal. Vou deixar ele bem grande para a gente conseguir enxergar bem. Certo. Só que isso aqui está em texto ainda, né? Então, isso é um problema. E não funciona para a gente fazer daquela maneira. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar, tá? Então, a gente vai botão direito e colocar aqui recortar. E aí a gente pode fazer aquele mesmo esquema. A gente coloca a nossa forma. Estou aqui, venho aqui em cima. Posso vir aqui na página inicial mesmo ou inserir forma. Não tem problema, não tem problema. Então, eu clico aqui, coloco aqui a nossa forma. Beleza. E aqui no preenchimento, vai ser com imagem. Só que aí a gente vem da área de transferência. Você pode ver que ele até colou a imagem antiga, né? Que eu nem vou usar essa. Então, vim da área de transferência. Então, olha aqui. Ele colou exatamente o texto que eu quero. Lembrando que a gente vai tirar a linha de fora. Então, é sem linha. Então, agora a gente vai ajustar de novo a nossa transparência. Pode deixar ele mais forte ou bem fraquinho. Tá legal? E aí, a gente ajusta onde a gente quer. Se a gente quer virar, deixar a marca d'água virada. Se a gente quer ampliar, segura o shift, tá? Quando você for ampliar para ele manter a proporção. Dá para fazer isso também naquele esquema lá. Ao invés de fixar a proporção que eu falei, dá para segurar o shift e fazer isso. Então, mesma coisa. Coloquei a marca d'água aqui. Botão direito. Enviar para trás. E fim de papo. Nossa marca d'água está aí. Agora a gente sai. E pronto. Está lá a nossa marca d'água em todos os slides, exceto no slide do título. Porque, como eu disse, não se coloca a marca d'água no slide do título. Mas você pode, se você quiser. Aí é só colocar lá direto no slide do título também. Tá legal? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Porque está bem facinho de fazer essa marca d'água. Tanto em texto, quanto em imagem. Eu gosto de fazer dessa forma. Porque eu consigo trabalhar exatamente a força da transparência que eu quero. Em outros métodos, a gente não consegue mexer muito nisso. Ou tem um outro método que a gente até consegue, mas a maneira como trabalhar a figura fica péssima. Não fica fácil fazer. Então, eu prefiro essa maneira. É a maneira que eu acho bem rapidinho e bem tranquilo de fazer. Espero que funcione para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu procuro te ajudar por escrito mesmo. Ou gravo um vídeo se for algo um pouquinho mais complexo. Tá legal? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal. Marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas aí que estão querendo aprender sobre o PowerPoint, sobre Excel, Word. Ou sobre outros diversos aplicativos que já temos aqui. Tá legal? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí